No meu novo álbum, uma das músicas se chama Dodecafonando. Mas vocês sabem da onde eu tirei esse nome? O Dodecafonando vem de uma teoria desenvolvida por Arnold Schoenberg no começo do século passado, que se chama Dodecafonia. E o que seria a Dodecafonia? Dodecafonia seria o uso das 12 notas que integram uma oitava dispostas em qualquer ordem. Nesta minha composição, ela aparece desta maneira como vocês estão escutando agora. Sendo executado agora no começo pelo piano e o contrabaixo. Para além disso, nesse tema do Dodecafonando, todos os acordes, todos os acordes, com exceção do espaço onde eu faço os meus solos, foram construídos a partir de cada uma das notas da série Dodecafônica que vocês acabaram de ouvir. Então, espero que vocês curtam Dodecafonando. Dodecafonar! Dodecafônica capital! Tchau.